Esse chip não tem como ser detectado. Ele transmite sua localização para um satélite, que só pode ser lida por este computador. Podemos ver você a um metro. Em qualquer lugar. Desde sua prisão, eu tenho mandado boletins para as autoridades do mundo inteiro. Eu conheço o Shannon Bruce. E eu garanto que após o acidente com o avião, ele está monitorando todas elas. Ele sabe que você está aí. E ele tem meios para soltar você. Naya. Naya. Eu não vou perder você.